Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, 5 e 15. Que bom que você voltou a tempo. Queria me despedir de você. O que você fez, Maria? O que você fez? O que a vida me roubou. Logo após, as decepções são inevitáveis. A Bete roubou o dinheiro da VNM? Foi por isso que ela foi pra Miami? Últimas semanas de Bete a Feia, em Nova York. Aqui, no SBT. Aqui, no SBT.